Está querendo pegar uma senhora carabina para começar. Preste atenção no teste da Blade Artemis. E rapaziada e moçada do canal usando esse round aqui da Snow Peak. Pesando um grama, chumbinho de extrema precisão. Eu regulei ela para 10 metros, então vamos brincar com isso. Lembrando que a Blade carabina com gás RAM de 60 kg, o recuo dela é pequeno. Essa luneta da Wert Hunter, então ela não vai ter tanta essa questão de modo de absorção de impacto. Vamos começar ali na massa de modelar que está acima da panelinha de pressão. Ah, ave maria, que buraco lindo. Foi bem em cima, distância curta, acho que dá uns 8 metros. Massa de modelar caiu ali, bora lá. Segundo disparo vai ser naquele balão que está mais ou menos na mesma apertura. É balão finado. Ali estava o quê? Se tiver aumentado 1 metro foi muito. Vamos botar 9 metros. Agora é na pombinha. Pombinha, não sei se vocês estão vendo a pombinha. Agora eu vou começar a mexer aqui no paralaxe. Primeiro eu vou acertar no balão. Aí, foi o balão. É no balão, gente. Não pode ser na pombinha de prádigo, não. Ó, vamos botar naquele alvo da pomba branca ali. No alvozinho de baixo. No giratório. Vamos botar na cabeça da pomba. Na cabeça ali, acima a cabeça. Bora ver. Ah, foi no juízo. Da pomba de ferro. Ali a distância dá mais ou menos uns 10. Vamos agora botar lá aquele balão antes do alvo, do alvo preto. O balãozinho está suspenso. Furou também. Voltou. Agora vamos ver a questão do agrupamento dela. Lá na placa de aço. O agrupamento na placa de aço. Ali a distância dá mais ou menos uns 18. Vamos mirar. Eu vou primeiro fazer o primeiro disparo. Aí, deixa eu melhorar aqui só o paralaque dessa bicha. Mirar tudo no mesmo lugar. Só um mini buiado. Vamos ver se eu boto outro em cima. Lembrando que às vezes um chumbinho pode ter uma imperfeição na saia. E pode dar alguma variação. Em cima do outro. Deixa eu ir um pouquinho embaixo. Cara, estou mirando aqui rápido. Sem ter... Sem pensar demais. Porque aqui a gente não pode pensar nada. Vamos imaginar, nós estamos na aventura. A carabina dessa tem uma precisão louca. Beleza? O balãozinho de tar do pé de coco. De tar do pé de coco. Agora ali, bora ver se precisa compensar ou não. Não vou compensar. Negócio de compensar, rapaz. Ali a gente já passa de 20. Uns 22, mais ou menos. Agora vamos aumentar pelo menos uns 6 metros. Não sei se vai dar 30. Rapaz, tem uns garranchos no meio. Bora ver. Rapaz, do céu. Cara, percebeu que a vibração dela é quase nada, cara. Você não sente. Agora ali, dá um quase... Não dá 40, não. Dá uns 38 metros. Que é lá onde está a pombona verdadeira. Aí, cara. Não estou mexendo no zoom. Mas é primeiro plano focal. Rapaz, se eu acertar ali, eu sou o cara. Me embrulha. Vídeo sem edição, né? Agora, a partir de aqui, agora nós... O negócio aqui complica. Nós temos um balão ali que ele está dando, acho que, quase uns 50 metros. Quase 50. Que é aquele lá perto do tronco do pé de Macaú, beleza? Aquele lá. Eu vou dar um zoom. Que é pelo menos para mim ver onde o chumbinho foi. Melhorei o foco, que não para lá. E... Vamos ver. Rapaz, está longe. Aqui eu vou compensar um cadinho. Me embrulha. Me embrulha. O pessoal da FXZ disse... Valei-me, Nossa Senhora, que esse menino está envenenado. Elias, agora ali é quase 70. Rapaz, se eu acertar de primeira, eu vou me chamar de Thiago Marciel. Aê, meu amigo. Está longe ali. Rapaz, se eu acertar de primeira. Calma. Calma. O balão ainda está sacudindo. Não vou me batizar de Thiago Marciel. Tem que calma. Não, pela cara ali. Dá uns 70 metros. Não é possível. Não é possível. Tem que calma. Acho que eu compensei demais. Só três. Só três. Se não for no terceiro, não vai mais. O pior é que quando mais longe, a gente não sabe nem para onde o chumbinho está indo. Eu botei no seis da luneta. Deixa eu botar no oito. Cara, era no oito. Eu estava botando no seis. Isso aqui é um negocinho que eu não prendi ele. Desfoca, diminui o zoom ali. Para o cara ver que nós estamos ao vivo se mexendo. Cara, o pessoal estava pedindo muito o review dessa carabina. Espetáculo. Só para vocês terem noção, a gente tem que fazer as coisas. Caminha junto comigo ali. Nós estamos aqui no sítio, lugar de confiança. Realmente confiança. Estou na minha pista aqui. Essa pista dá um total de 89 metros. Batendo. Primeiro alvo pegou aqui. Vamos ver na massinha de modelar. Fez um buraco bonito. Fez um buraco bonito. Distância curta. Outro balão foi aqui. Distância curta. Olha isso. Olha no meio, meu amigo. No meio. No meio, no meio, no meio. Aí vemos aqui, ó. Combinha também. Cara, é muito massa. Essa carabina leve. Muito, muito leve. Lembrando essa luneta da West Hunter. Uma luneta que aguenta a cipoada. Tiago, eu posso botar... Gente, eu sempre digo. Pode. A própria marca se responsabiliza. Isso é bem legal, né? Bem legal. Aí teve, ó. Outro aqui. O agrupamento. Ó. Foi um aqui, outro aqui, ó. Foi dois disparos mais ou menos nessa região. Aí vem descendo. Não. É perto. É perto. Ó. De lá pra cá, cara. Não deu ainda nem uns... Eu acho que mesmo esse balão bem aqui... Se tiver dando uns 30 metros é muito. Mas acho que ainda não dá, não. Aí desceu. 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 Teve outro balão aqui. Outro balão aqui. Ó. O balão que estava aqui, ó. Ah, cipoada. Pegou bem aqui. Desce, 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 desce. Cara, esses alvos aqui é muito legal pra gente treinar, cara. A gente sente a emoção. Desce, desce. Ó, cara. Esse, ó. O disparo que eu falei que era quase uns 50 metros. Era aqui, ó. 50 metros. Vai, foi filmar lá. Ver se tu filmar. Dá o zoom lá na cadeira ali. Onde a gente estava. Só pra vocês terem ideia. Isso é 50 metros. 50. Pode voltar pra nós. Isso que eu falo pra galera. Ó, aqui tá o balão. Vocês não têm noção. O cara olha isso aqui. Não, Tiago. Isso aqui é uns 350 metros, cara. Então, bem aqui. Aonde estava. Eu acho que não dá 70, não. Eu acho. Pode ser que dê. Ó. Ó. Vou, último disparo. 70. Essa pista minha, aqui, dá 89, ó. Aqui dá 89 metros. De lá pra cá. Lembrando, se eu fosse caminhando uma raia. O chumbinho não raia caminhando. O chumbinho vai em linha reta. Então, em linha reta, 89 metros. Se fosse assim, dava 100. Mas o chumbinho raia direta ali. Então, ali, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar os 100 metros. Cara, se eu puxar 20 metros pra lá, meu amigo, é longe. Então, se essa carabina passou no teste, cara, é sim dizer mais nada. Veja o teste e tire suas conclusões. Carabina que veio muito gostosa pra tirar. Então, se você quer iniciar com a carabina boa pra tirar, pra acertar, pode pegar a Blade. Quem gostou, senta o dedão no like. Beijão na bunda. Até o próximo. É nóis. Deixa eu botar no oito. Cara, era no oito. Eu tava botando no seis. Isso aqui é um negocinho que eu não prendi ele. Desfoca, diminui o zoom ali. O cara era ver que é nóis. Estamos ao vivo se mexendo. Cara, o pessoal tá rapidinho. O pessoal tá rapidinho. Obrigado.